Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio, foi mal, mano. Rorou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Deu um bolo meu blanco. Um carro. Eu não lembro o nome da cidade. Não vou lembrar. Mas é que nós foi pra lá só pra ir no parque. Mano, e nós foi bem... Tipo assim, não tem dessa de pegar um Uber e vai. É muito caro, mano. É muito caro. O que que nós fez? Compramos o ticket de trem de metrô. Aí o metrô fazia baldeação no lugar. Que nós tinha que descer, pegar outro metrô e ir pro lugar, né? E nós cabassamos, não sabia de nada. Entrou no trem. Cadê? Como é que nós ia pagar essa porra? Cadê um cara que tava aí em cobrar nós? Onde que nós pega o ticket? Não tinha, né, Calango? É, não. Nós entrou no metrô sem nada. Nós pagou o trem, o primeiro trem? Pagamos. Pagamos, pagamos. Nós entrou no trem. E era tipo um caixa eletrônico que tinha dentro do metrô. Lembra? Tipo, tinha um caixa eletrônico. Você ia lá e pagava seu ticket lá dentro do metrô. Fiscalizava. Ninguém, ninguém. Se você quisesse viajar, andar de trem de graça, andava. É, e lá o que eu achei interessante também é que no metrô da Alemanha tinha um aviso, assim, é... Se você vê alguma coisa suspeita ou algum tipo de assédio, assim, e tal, denuncie para tal número e ganhe tantos euros. Era 500 euros. 500 euros pra você denunciar alguém que não pagou o ticket ou alguém que tava fazendo algum tipo de vandalismo. Mano, olha que foda, mano. Se você não paga o ticket e eu denuncio você, eu ganho 500 dólares. Euros. Ou seja, é bom pra caralho eu te denunciar. Vale muito a pena. E é um bagulho que é insignificante. Vale muito mais a pena o cara ser certo, né, mano? Ah, e a galera, ela era na moral. E depois a gente chegou na estação de trem, que é como se fosse o rodoviário Tietê aqui em São Paulo. E lá em São Paulo, no caso. E daí tem todos os negócios. A gente compra o ticket, a gente compra o ticket naquelas maquininhas, né? Saiu o ticket pra nós. Mano, a galera não gostou o ticket pra ninguém. Se nós quisesse andar de graça, nós andava. A gente comprou o ticket, pagou com moeda na máquina. Não falou com nenhuma pessoa. Nada impedia a gente de descer. Não tinha catraca. Não tinha nada que lia o ticket. A gente simplesmente descia. É. Pegava o trem pra qual a gente queria e ninguém fiscalizava, né? Uhum. Era isso. E a gente foi pro parque do Fantasyland lá. Ficamos perdidos uma hora no caminho. Você lembra? Pra voltar a gente ficou perdido? Não, pra ir. Ficamos? Ficamos. A gente chegou uma hora que a gente chegou de metrô, assim. A gente andou um pouco. A gente não sabia mais pra onde ir. Aí a gente ficou... Aí a gente viu um pessoal que tava perto, assim. Aí a gente viu uma plaquinha escrito... Tava em alemão, a gente não sabia. Daí tava escrito não sei o que de Fantasyland. Com umas fotinhas de brinquedo. Daí a gente... Ah, então tá. Deve ser aqui. Aí ficamos perto. Aí a gente... Mano, será que não é pergunta? Será que não é fica aqui? Mano, foi três rolês, né? Tipo, nós pegamos um metrô até a estação de metrô. Outro metrô até outra estação de metrô. Depois a gente pegou pra chegar lá. Foi um ônibus que levou nós, lembra? É, foi esse ônibus que nós não sabia que tinha que pegar. Esse ônibus que nós não sabia que tinha que pegar. Aí a gente ficou esperando lá. Aí eventualmente apareceu um busão. Tipo, a gente ficou um tempão perguntando. Mano, será que a gente pergunta pra alguém como é que a gente faz, mano? E aí a gente ficou lá assim e tal. Aí esperamos... A gente falou, vamos esperar um pouco. Aí esperamos, chegou um busão. Aí falamos, ah, deve ser esse busão. Entramos no busão. É o que tinha, né? É o que tava tendo. Aí chegamos no parque. Chegamos no parque. Chegamos no parque.